Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Então você é uma mulher ou é um rato Sai pra lá, satanás. Deus que me livre. Afasta mal, tem jogo ainda. Gol! Não foi. Mas a gente não consegue já morar em Alphabilly começando a vida agora, né? Mas depois dá pra vender a casa? Porque assim eu já moro, né? Dá. Dá pra vender. Essa aqui que eu tô vendo. Nossa, tem até garagem. Uh! Gostei desse verde com a armurça, né? Não, é. Essa da escada aqui, ó. Com a garagem, ó. A garagem aqui embaixo. Ah, é essa garagem que você tá falando? É. Puxa. Bata ele, bata ele. Boa! Esquerda, esquerda, hein, filho? Hoje tem, hoje tem. Come ele, Lindinho. Ai, quase acertei, vocês viram? Vai pra cima, vai pra cima. Acredita, confia. Vai, 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 vai. Mais uma, mais uma. Confia, vai, 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 vai. Ah, pela... Não acerta nem a palma. Não acerta, Nugor. Eu, se eu chegar no aeroporto sem mala, se eles revistam por causa de comportamento esquisito, se eu chegar no aeroporto sem mala, eles vão me parar pra ver a minha mala. O senhor tá com comportamento estranho. Eu falei, eu já nasci tudo torto, primo. Eu nasci assim mesmo, não tem nada, não. O lindinho é aquele que é nob? O quê? O nob. Não começou nada, não, galera. Eu tô só fazendo um teste pra ver se vai... Que pariu? Meu Deus, eu não posso gritar, galera. Ah, eu não vou nada, não. Vem, vem, vai, seu sagabundo. Eu vou te matar. Me segue, me segue. Rápido, rápido. Rápido. Eu quero entrar pra gangue, não vi a hora disso acontecer. Entra no carro, entra no carro. Bora, entra no carro, bora. Entra no carro. Entra no carro do hoje. Aqui? Cadê o carro? Para o carro. Bora. Cara, corre, corre, senão eu vou morrer. Corre, senão... Ai, 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 ai. Bora, 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 bora. Pera, pera. O que tá acontecendo? Não era nesse carro? Entra no preto, bora. Ah, no preto. Tô indo, calma, calma Mas e daí se me deram um tiro Pra fazer a cirurgia de tirar a bala A uns 20 mil Que isso? Foi eu? Meu Deus A polícia do Brasil tá bem preparada, né? Vocês caem que nem dominó? Não tem... Ser gay é maravilhoso Não que eu seja, né? Eu sou um pouco, não sei se eu sou Acho que eu não sou não Eu gosto de mulher mesmo Mas eu... Eu pareço às vezes uma mulher só Mas eu não gosto de homem, não Eu gosto de homem pra ser meu amigo Ou de ASMR Eu gosto de ASMR de homem A voz de homem é boa pra ASMR Eu quero a bola em mim A bola em mim Isso Que daí eu faço a jogada, ó Põe, põe, põe em mim Põe em mim Boa Põe em mim Põe em mim Ele cruza pra trás Eu não acho foto um negócio certo, não Eu acho que devia ser proibido nesse país tirar foto Porque a foto é o jeito mais bonito De você mostrar toda a sua falsidade Porque você não é o que tá na foto, pô Você faz, tipo Você faz uma cara, assim, tipo De bonitão Mas você não é isso Ah, meu Deus do céu, cara Como que você sabia, cara? Hum, acho que eu vou morrer Vem aqui, aqui você não morre Aqui não? Aqui não Porque as meninas sentam no colo Uma da outra As meninas Caverna e palácio Claro Lógico Eu confio nele É, vocês viram? Mais um aí Ai Ai Uuuuh Ai Vocês conhecem o Gaudes, não? Já ouvi falar Bate record na plataforma, né? É, é Streamers É Como narrador, né? É? Só narrador? Ele não joga bem, não? Não É ruim? É Mas ele não tem o papo Que ele era ex-jogador E técnico Campeão mundial Então Então Ex, né? Ah Ex-jogador não joga bem Hum Ele Ele no caso, não Não, não Tem É ex mesmo É ex Ex mesmo Boa Ah Ah, vai se ferrar, pô Cês são muito idiota Cês são muito idiota, pô Ah, esse é top, mano Vai voar Ah, crashou Visão 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 Chrome browser Peraí Peraí Cê tá me ouvindo? Alô Tá me ouvindo? Peraí E se eu arrastar isso aqui e esconder? Ó Eu escondo pra debaixo do tapete Igual o brasileiro faz Alô Manda um salve para o meu Tenho Rabei do Recife Abraços Tenho Rabei do Recife G Três X Se falou X Vai sentar na vara Não, não falei não Puxa Pega devagar aí Pô, na brincadeira Salve V2 Bom dia, lindinho Estou triste Ontem aconteceu algo comigo Que me deixou abalado até agora Eu fui levar um presente Pra minha namorada E peguei ela beijando o meu primo Puxa vida Bom dia, lindinho Ontem foi foca Eu estava pegando a mima do meu primo E ele chegou bem na hora E ele ainda ia entregar um presente pra ela Foda viu Peraí, é assim que a gente vai começar a live? Vocês vieram chorar na minha live? Sim É inicio Aaaaaah Apaga a luz Apaga a luz Bia Apaga a luz Bia Apaga a luz Perdemos Era a minha última Aaaaaah Era a minha última A folhinha bateu na trava e voltou Nada, né? Então vem aqui Vem aqui Encosta aqui comigo no fundo Encosta todo mundo atrás do murinho Não aparece não Vou fazer a bang da GC A gente estoura Ó, fica vendo essa bang Olha pra mim Tô vendo, tô vendo Errei a placa Era pra bater na placa azul Vem, vem assim mesmo Você deixou bem longe, né? Deixei Tá Ó, eu vou te... Igual a minha boca caçou Tá muito longe, né? Ó, nossa boca tá longe? Aham É melhor assim, né? Ah, entendi Tá aqui Ele vai achar que tá sozinho Ele é meu, ele é meu Uuuuuh Eu sabia que eu ia matar Eu consigo sentir quando eu vou matar É legal, né? Uuuuuh Antes eu não sentia nada Hoje eu sinto tudo Calma, calma Recompõe o time Recompõe Eu tô vendo pra trás pra recompôr Vou tocar aqui Isso, recompõe o time Tá muita gente na frente, pô Pus, pus, Bt, pus, Bt Esse é o Bt Esse é o Bt É gol É gol, Bt Toma, Bt Toma, Bt Comemora Que golaço Que passe Vamos Sabe por que a nossa boca tá longe uma da outra? Ah, porque é? Porque o teu respeito não deixa eu me aproximar, né? Hoje? Hã? Calma, eu tô na marcação Aperta, aperta Morde, 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 morde Aí só faz lanção, lançamento Faz lançamento Ô, goleiro Goleiro Ô, goleiro Meu Deus, que isso? Que isso, goleiro Não tá mexendo o meu controle Traga uma bagadinha aqui pra mim, ó Meu palácio Nossa, que perfeitinho Skank Skank? Ó, tá a miada aqui Tá, voltou a granada Meio, a granada voltou Tem palácio Mas garanta sair do sufoco O louco é que eu nunca parei Pensei Que chegaria Onde cheguei A metade era 2k Eu multipliquei Não pensei demais Então simplifiquei Faço o que gosta É sorte, eu sei Quero ir mais longe Ainda não parei Perdi as contas De quanto errei Mas também De quanto acertei Caça uma luta Pra poder